Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal React Esquisitão Mare aqui rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal do Nando Moura, que é esse aqui ó React as propagandas políticas mais engraçadas Eu vou trazer pra vocês rapazes, vocês estão pedindo bastante, desde quando começou a questão de propagandas políticas Vocês estão pedindo pra eu trazer esse vídeo aqui do Nando Então eu vou trazer pra vocês, lembrando que o link original eu vou deixar aqui na descrição Já faz o seguinte, já comenta o próximo react que você quer ver aqui E principalmente, rapaziada, se você não é inscrito no canal, dá essa foto pra gente, se inscreve Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Agora vem o Sabará Sabera Quem é que foi este cara que compôs essa música? O Sabará Sabera, o Sabará Sabera Não é disso que São Paulo precisa? Sabará Sabera Sabará Sabera Aqui em São Paulo, o Sabará Sabera É porque ele ficava falando isso aí mesmo Imagina as pessoas cantando alegremente na rua Sabará Sabera Agora é com o Sabará que Sabera Nossa, mas nós vivemos no meio de um rio de praxe, tá no Sabará Sabera Nossa, mas olha só aqui a craque A craque é outra palavra, a Irlandia No meio da cidade Sabará Sabera Sabará Sabará Você saberá É isso aí mesmo Tô imaginando aqui em Mataraço no primeiro dia da prefeitura Acabou agora, graça Cria aí, um milhão de emprego aí, agora, agora Acabou, cria aí, um milhão de emprego, coloca creche Quero 40 creches agora, quero 200 zupa É seu Matarazzo Como é que nós vamos fazer aí? Tá brincando comigo? Vai fazer mais creche agora, pô Os quadrados dispensando as licenças de funcionamento Financia aí, peteu da galera aí Mas seu Matarazzo Como é que nós vamos fazer isso? Isso não pode ser assim, seu Matarazzo Vai fazer aí Seu Matarazzo, o senhor está doido Só aceitar aqui que eu resolve É assim Bom, eu me ferrei E chegou o momento de pagar a minha dívida com vocês Eu disse o seguinte Nesse vídeo aqui, chamado Boulos Estará no Cyberpunk 2077 Eu disse nesse vídeo que Se chegasse a 50 mil likes Eu faria um react da campanha eleitoral Da propaganda política aqui Eu achei que não ia chegar não, cara Demorou, bastante colinho, 40 mil Mas aí o povo Vamos ver ele se lascar Vamos ver ele passar raiva mesmo Vamos ver ele passar ódio Vendo esses guabirus todos Atrás de um bom leitinho estatal Então eu vou fazer um react disso aqui com vocês Vocês ganharam Chegaram aí na marca E vamos ver Porque assim Veja Um país que tem Manuela D'Avila Liderando as pesquisas Manuela D'Avila do PC do B Liderando as pesquisas Para ser prefeita Um país desse não merece mais Absolutamente Nada Nada É um povo que não tem jeito mais Não tem jeito Então só nos resta Observar o circo pegar do fogo E rir Só resta isso Não resta mais nada Tá Vamos lá Vamos ver o horário eleitoral De prefeitos Aqui de São Paulo 2020 Tá que eu parei 24 Foi gravado 24 do 10 Alguém colocou aqui Na internet Nós vamos fazer um react disso daí Lembrando que O horário eleitoral é público Todas essas Campanhas maravilhosas Que eles fazem aqui Fazem com o nosso Dinheiro Entendeu? Certo Então antes de começar Você já verificou O seu gostinho O gostinho na vida O gostinho O chininho A inscrição no canal Porque isso é muito importante Isso é importante Entendeu? Então verifique aí O gostinho O chininho E tudo mais Estou com um smullet aqui Smullet Essa coisa aí Ele não pode sair Para cortar o cabelo É complicado Vamos lá Vai então Hum Animações Tudo com o meu dinheiro Mas que linda animação Força, fogo e fé Força, fogo e fé Nós enfrentamos muitos desafios A pandemia mudou muito A nossa vida Mas a cidade de São Paulo Decidiu que acima de tudo Vem a vida Estou Coisa linda Não foi Não foi a prefeitura de São Paulo Que reduziu o contingente de ônibus No meio dessa coisa terrível Fazendo que as pessoas Se Se espremessem Para pegar A condução Porque o contingente De transporte público disponível Era melhor Menor Não foi? Foi Irmão Vocês são É tudo santo Isso é Olha aqui Isso é um santo Isso é um homem santo Isso aqui é um homem maravilhoso Vamos lá Em cima de tudo Vem a vida Estamos juntos Vencendo o coronavírus Mas ainda precisamos Ficar atentos E o violãozinho Vem atrás São 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 Caraca O Bruno Costa Já faleceu Carar atentos E manter os cuidados Usar a máscara Lavar as mãos Ter um cuidado especial Com os idosos E proteger as crianças Eu assumo Como é bom ter um homem Que cuida de nós Um homem Um homem Que cuida de nós De todos nós Como é bom Esse compromisso De cuidar da saúde Dos 2 milhões e meio De crianças e adolescentes Que estudam aqui Na cidade de São Paulo Toda criança importa E protegê-las Como é que não dá Para botar um homem Desse Como Como que não dá É dever de toda a sociedade É por isso Que mantivemos As escolas fechadas Até agora Para garantir a segurança E decidir o melhor Momento do retorno Nós vamos testar Todos os professores Um ponchelo aqui As vezes cede a pressão Não cede a pressão Abre agora Não, não abre agora E abre agora Não, não, agora não E as crianças Que estudam na rede municipal De ensino Olha o Nando se mordendo Se mordendo Chegou, chegou, já chegou O que está acontecendo aqui Que eu vou resolver O que está acontecendo O que está acontecendo Nesse lugar Cara Eu agora sonho Aulas É a nossa maior prioridade Você entra no carro Agora com você O que está acontecendo Imagina Um prédio desse Sem a criança Aqui dentro Um prédio sem alma A criançada Que dá conteúdo Dá significado Para a existência Desse céu São 12 O total Que nós vamos entregar Na cidade de São Paulo E a Leitura Vai ter essa piscina Maravilhosa Para todos Não sei, bicho Desde que eu nasci Não, nós entregamos 12 Nós entregamos 15 Nós entregamos 20 E tal, etc Eu As vezes eu imagino Assim Que se As campanhas políticas Acontecessem Na realidade Não ia ter mais espaço No mundo Para colocar creche Céu Upa E não sei o que lá Porque ele fala muito Rapaz Eu aqui fiz 12 Nesse aqui eu fiz 12 Aqui eu fiz 20 Aqui eu fiz 200 Fiz Não sei das quantas Você lembra lá O Zambalo Fiz pontos Para Zambalo Fiz não sei o que lá Para Zambalo Dinheiro É nosso O dinheiro é nosso Eu fiz aqui Eu fiz o bagulho aqui Olha só quantos que eu fiz aqui Para poder brincar Para poder fazer atividade física Mais bacana É que agora Essa propaganda maravilhosa Com o fundão eleitoral É que o povo feliz Meu irmão O povo assim Não tem Não tem o que reclamar É o exemplo de superação A força que ele tem O lugar do que são para São Paulo Ele se propôs a morar Dentro de uma prefeitura Ele mora lá Rapaz Sou um homem só Ele mora ali É uma época que ele morou lá Ele vive mais Ele só trabalha A única coisa que ele quer É fazer com que o povo O povo O povo fica cada vez Mais maravilhoso Se ela não é justo Se ela não é justo Está lá Ele não quer Ele só quer trabalhar Ele só quer um trabalho Ele só quer trabalhar para nós Ele só quer viver para nós Ele só quer isso É só entrar Ah Nando humor é muito foda Mano Pede a criança Vamos juntos Força, foco e fé Nós temos dever de... E agora é bônus Bônus para você Oi gente Apesar de todos os ataques A nossa campanha Está sendo atacado Não é bônus Você quer ocupar Os nossos corações É assim Está crescendo muito Nos quatro cantos de São Paulo Eu quero agradecer a você Que já se somou essa onda De que é junto comigo em Coerundina Virar um jogo na cidade Nesta idade Isso é um homem muito bom Isso é um homem muito bom E conforme ele vai ficando bom Ele vai fechando mais os olhinhos de petisco Isso aqui é amor, rapaz Isso aqui é amor Que já se somou essa onda De que é junto comigo em Coerundina Virar um jogo na cidade Honestidade e coragem Não é disso que São Paulo precisa? Agora vem o Sabará Sabera Quem é que foi este cara Que compôs essa O Sabará Sabera O Sabará Sabera Não é disso que São Paulo precisa? Sabará Sabera Sabará Sabera Sabera Aqui em São Paulo Sabará Sabera Você imagina as pessoas Cantando alegremente na rua Sabará Sabera Eu imagino Pior que eu ainda imagino Vai com o Sabará Que Sabera Nossa, mas nós vivemos No meio de um rio de pastada Sabará Sabera Nossa, mas olha só Aqui a craque A craque é outra palavra A Irlandia No meio da cidade O Sabará Sabera Sabará 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 Ajuda Sabará Ajuda Sabará Filipe Sabará Tenta E ele Sabará Derrotar Bolsonaro E seu candidato Bolsonaro que não Vixe A Orlando Silva É o que? PC do B É o comunista Zão Vai nos salvar Nós precisamos De um comunista Para nos salvar Queria auxílio emergencial O governo de Bolsonaro É um estelionato Isso é verdade É um estelionato Mas ele estava lá Aprovando a lei do PSOL Ele é um estelionato Porque ele está fazendo Aquilo que vocês Gostariam que ele fizesse Como aprovar Por exemplo O juiz de garantia Que é a emenda do PSOL Colocar um Aras na PGR Você deveria Chamar o PROCON Para combater Esse estelionato Orlando Silva Aí está aí Olha Olha aqui Para acabar Não vem aqui Para salvar vocês Eu vim aqui Para salvar vocês Chegou Orlando Silva Prefeito Nem assim Isso é um homem bom Isso é um homem bom Acabou já Está aí A bondade acabou Acabou É um homem bom Ele veio para não salvar Minha maior urgência Na prefeitura Será a criação De empregos Na cidade É a mandíbula presa Que nem a do Picolé de chuchu De algo Que eu vou fazer Eu vou ser bom De plano para isso Todo mundo tem A diferença Quem está por trás Minha família Sempre soube Criar o português Vixe Maria A criação De empregos E ajudou muito São Paulo A se desenvolver De 2005 a 2009 Quando estive na prefeitura Foram criados Mas bicho Esses bichos Cada vez que eles chegam lá É só maravilha É o Pé-Céu É o posto de saúde Os homens são É tudo É milhões de empregos Da vez que eu estive lá Só foi eu chegar lá Eu sentei 1 milhão de empregos 1 milhão Isso é o homem Isso é o homem Olha Olha Se você não confia nisso Você vai confiar Mas em que na sua vida Não existe mais o que confiar Isso é o homem Pronto Está explicado É o homem Deixa de reduzir Vai fazer tudo Vai dar crédito Para os pequenos empreendedores Regularizar o comércio De até Cara da crédito Vai regularizar Vai fazer Vai chegar lá Eu vou fazer tudo isso É isso aí Então estou imaginando Aqui em Mataraço No primeiro dia da prefeitura Acabou agora Graça Olha a graça aí Cria aí 1 milhão de empregos Agora Acabou Cria mais 1 milhão de empregos Coloca creche Quero 40 creches agora Quero 200 zumbos Vai que eu pariu, mano É seu Mataraço Como é que nós Vamos fazer aí Acabou Vem brincando comigo Vai fazer mais creche agora Vai brincar O quadrado dispensando As licenças De consultório Caralho Mas seu Mataraço Como é que nós vamos fazer isso Isso não pode Não pode ser assim Se eu mais Vai fazer Eu nem lembrava do Mataraço Seu Mataraço Seu está doido É Se você está aqui É maluco Vamos abrir frentes de trabalho Na cidade São Paulo Nunca dependeu de ninguém Para se reerguer E não vai ser Não, isso aí Muito esforço Vamos sair dessa Esforço Chega lá Mataraço Chega lá Detornando Mais fortes Meu nome é André Mataraço Eita Joyce É Joyce 17 Agora Agora que vai chegar Joyce Porque não tem No seu Mataraço De deputada Joyce Porque já foi atrás Da prefeitura Joyce Que vai rolar Joyce Vamos fazer um programa Diferente hoje Vamos Eu vou fazer algumas perguntas Eu vou fazer algumas perguntas E tentaria adivinhar As respostas que você vai dar Bora começar Você acha que uma prefeitura Como a de São Paulo Cheia de dinheiro É muito dinheiro Já não poderia ter colocado Um médico Em cada escola municipal Para cuidar da saúde Das nossas crianças Pronto Um médico Porque é um só Joyce Põe a dois Põe a dois médicos Em cada escola É muito Não tem médico Nos hospitais Põe a três Põe a três Um não Põe a três Sim ou não? Sim Próximo Acho que valeria a pena Privatizar coisas Como o autódromo De Interlagos Usando os milhões Que são gastos Lá para transformar A proposta Do médico Privatiza tudo Privatiza tudo É isso mesmo Eu acho que sim Vamos fazer Escola a realidade Sim Privatiza isso Acerte de novo Agora a última Você não acha Que é perder tempo Ficar botando nos mesmos E esperar resultados diferentes Acertei de novo Agora sim Agora mudou Primeiro eu estava doido Pelo Covas Aí depois fiquei doido Pelo Boulos Agora fiquei doido Pelo Mataravans Você que vai resolver Agora é que Pronto Nossa Você e eu Pensamos da mesma forma Ai 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 A proposta Foi a 3 Foi a 3 logo E agora Você sabe Que também é sua É muito bom Legal E essa Isso aqui é Isso aqui é Música de fundão eleitoral É música de fundão eleitoral Mas vamos lá E agora Você sabe Que também é sua Boa Bom Quando eu visitei Chegou o homem Mais santo De todos os santos É o defensor Dos consumidores É o homem que diz Que o menino Que não consegue O seu danoninho unitário Pode virar O marginal Este é o homem Que chega lá Que o pacote de bolacha O que o senhor quer Eu quero uma bolacha Uma bolacha Mas seu Russo humano O que nós vamos fazer Seu Russo humano O negócio é vendido No pacote Não quer saber Põe lá Um biscoito Para mim Um Eu quero um biscoito Se você colocar dois Eu chamo a polícia Seu Russo humano O que é isso Vamos logo Põe aí um biscoito Para mim E se não vier Uma única bolacha Uma única Eu vou Atrás dos botijões De gás Aqui Para ver se está tudo certo Não seu Russo humano Atrás dos botijões Não 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 faça isso Não faça isso Conosco Seu Russo humano Não vai atrás dos botijões Eu vou Põe aí uma bolacha Uma bolacha Um palito de fósforo Um palito de fósforo Um palito de dente Eu quero um Seu Russo Um palito de fósforo Isso não está no código Seu Russo humano Está no código É Está sim Cara Põe aí Põe o sal Põe aí Põe Saúl Põe Saúl Seu Russo humano Agora está dando falta de ar Põe aí Esse homem É um homem com coragem Um homem com coragem Assim Tem que ser prefeito Um homem com coragem É isso Nós precisamos de um prefeito Meu Deus Presidente Bolsonaro No hospital A ver Visitou o Bolsonaro No hospital O maior estelionatário Eleitoral Que esse país já viu Colocou o Cássio Nunes Neste Quando eu visitei O presidente Bolsonaro no hospital Agradeci Tudo o que ele fez Pela população carente De São Paulo Nessa pandemia Que diabo ele fez Pela população carente De São Paulo Eu disse Presidente Presidente Eu disse Presidente Olha os olhinhos Os olhos A sinceridade Os olhos A sinceridade Presidente O que seria do povo Sem o auxílio O que seria do povo Sem o auxílio Ele disse O senhor que deu Não é ser presidente Ele sabe muito bem Que o Bolsonaro Queria um auxílio De 200 reais Até menos do que isso Fez o que podia E o que não podia Para não pagar Aí eu fui lá O congresso Falou Meu irmão O povo vai morrer De fome mesmo Não tem jeito Vamos ter que abrir Um pouco os cofres Aqui dos bilhões Que nós temos De imposto Abriu lá Aí o Bolsonaro Mas porque o povo O povo é abobado Não foi o Bolsonaro Que pagou Foi o Bolsonaro O homem santo Que nos pagou Que nós mesmos Trabalhando O povo é assim O povo ele agradece Ao caixa eletrônico Por tirar o próprio dinheiro Obrigado caixa eletrônico Você é muito bom Você é muito bom Para nós Caixa eletrônico Né Mas muito bem Aí a popularidade Ele sabendo disso Ele é muito esperto Ele sabe totalmente disso Aí falou Rapaz Bolsonaro Obrigado Obrigado Bolsonaro Obrigado por esse assunto O que seria do povo Sem você O que seria A popularidade está alta Tentando surfar aqui Que garantiu o pagamento De comida Contas e remédios O presidente colocou a mão Colocou a mão no braço dele E aí ele disse aquela frase O meu braço Olhou nos meus olhos O que que ele falou E disse Celso Cuida de São Paulo E conta com Celso Cuida de São Paulo Pra nós Conta com o meu apoio Celso Caralho Ah para mano Os caras Tão um texto Fudido de campanha Auxílio Meu Deus Meu Deus Eu não lembrava Nossa Eu não lembrava Cheio Nossa Deus Vote bem Vote direito O que você faz Pela população Ah Você sempre é uma velha Nos programas eleitorais Tem sempre uma velha Que você sabe Você é um homem santo A câmera é sempre assim De baixo pra cima Pra que a gente veja o semideus A gente aqui de baixo Só vê o semideus O zóio piedoso Obrigado 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 Nós vemos na televisão Um homem santo Assim Isso É de baixo Para cima Que nós queremos E aí Agora é uma suforma Vamos colocar uns cocos Aqui pra bater O que é que eu pari Põe a sanfoninha Pode dizer que é do porro Ele foi o único Que nos ouviu Nos atendeu Num momento tão crítico Agora ele não foi de sanfoninha não O que tá pegando agora É sertanejo Põe o sertanejão Agora é Márcio França É muito bom Ele é o novo santão E agora vamos se garante Ele é o novo santão Aí ó Ó me desce aqui Até na hora de ir Aqui o caminhoneiro Com o zóio pra baixo Triste O caminhoneiro está triste Está A cabrunhar Quem chega lá Para consolar Márcio França Vem aqui Vem aqui caminhoneiro Vem aqui Chora aqui no meu colo Chora aqui no meu ombro Chora aí no meu ombro Caminhoneiro Eu vou resolver Aqui o ombro Cava a mão estendida Márcio França Quer ver ó Aqui ó Põe a mão Calma Aqui o zóio Calma Já vou apertar a sua mão Calma Deixa eu consolar Este caminhoneiro primeiro Como foi Sofreu muito Foi Sofreu Visto o problema Dos caminhoneiros Eu sofri demais Eu sofri Calma Calma Cheguei Cheguei Márcio França chegou Chegou Mas foi um semideus Carrinho O povo O povo vai atrás Onde Márcio França vai O povo vai O povo vai atrás Ele quer É esse aqui O nome dele Então Ele é Márcio França Ele é muito bom Ele é o novo santo nosso Vamos mudar Agora vamos mudar Toda campanha é isso Nós vamos mudar São Paulo Vamos mudar Nós vamos mudar agora Estamos governando essa cidade Vamos fazer a 10 É Tem que ir para não chorar Eita Pau Márcio França com o povo na carriata Meu melhor candidato Era Pau Acabou Pronto Acabou Acabou Isso é o homem É isso Vai na favela Joga junto com o povo No campo de futebol É isso mesmo O cara fez o gol Márcio França deixou Porque ele pega todas Se ele quiser E admiração pelo Márcio Pela sua competência Pela sua lealdade Isso é um homem leal Competência Ele vai na favela O que está acontecendo aqui Nessa favela É isso aqui O corredor aqui no meio As casas Tudo fudido Esse cara de papel Aqui nós vamos mudar tudo Aqui nós vamos mudar tudo Aqui nós vamos colocar prédio Vamos colocar Água em canais Vou colocar esgol Vou fazer tudo isso aí Primeiro dia Sério mesmo Seu Márcio França Muito bom Isso aí Tem dinheiro Eu sei fazer Eu sei fazer Esse bicho nessa hora Ele ficou doida Vai no boteco 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 Aqui Eu vivo Neste boteco Mesmo Cadê ele Mais aqui Uma pitu Aqui pra eu tomar Ele vive no boteco Acho que o cara Que tomasse uma pitu Num programa eleitoral Ele era eleito Com o povo Estou jogando as sinuquinhas Se você vai no boteco Está lá Márcio França Jogando as sinuquinhas Com o povo Porra Precisa de alguém Que saiba resolver Os problemas da cidade Vai lá 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 Onde está acontecendo Aqui Essa galera É Vamos ver o bombo Dar tudo Os domingos Os ônibus serão gratuitos Domingo o ônibus é gratuito Põe logo todos os dias Márcio França Você faz Você faz Você quiser você faz Domingo é gratuito Mas na sexta também Da quinta também Tal Uma punha todos os dias Publicidade dentro do ônibus Vai bancar 100% Do valor do mil Publicidade Põe os empresários Para pagar A única solução por cento É a gente voltar De moradia Isso mesmo Uma moradia Moradia Vai andando para o povo Põe o adesivo dos carros E o homem é muito santo Dar São Paulo A gente tem palavra Puta que eu pario Arregaçando as mangas Eu vou fazer aqui Para o São Paulo Que ninguém fez Camisa branca E arregaçando as mangas Agora Ele não tinha A falar da merda ainda Meu Deus Eu declarei o meu voto Aqui para o Arthur Mas não é por isso Que ele não tem que zoar Também não Aqui Eu vou arregaçar As mangas Para fazer Vou fazer aqui Para o São Paulo Arregaçar Minha armada Aqui Pronto Gostar as musculinhas Vou fazer para o São Paulo Milhões de brasileiros Virem um ativista de rua Invista lá na rua Eita Vocês não prestam Vocês não prestam Vocês prestam Ativistas É isso que nós queremos ver É isso que nós queremos ver Prometa o seguinte Arthur Quando você chegar lá Que você vai transformar A prefeitura no UFC Pronto Você ganha no primeiro dia Quem sair lá de pé É a sua nova equipe Pronto Prometa isso Caralho Que merda Que merda que o Arthur Falou Que saco cheio de político Totalmente Políticos corruptos Corridos riscos Não são um político profissional São um cidadão comum Como você Arthur É tá bom Tu é político profissional Tu quer enganar É quem Lógico que é Porra Lógico que é Né Foi Deputado estadual Não terminou o mandato Agora já Eu vou ser prefeita Ah Caramba Eu falei Eu vou botar No 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 Arthur Mas assim Sabe Bicho Político Irmão Chega 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 Acreditar Em político Tudo val Mamãe falei 51 Pode não ter nem tempo Quanto que deu aqui Isso aqui Ó Aqui Vocês estão vendo A linha vermelha Isso aqui Foi Bruno Covas Isso aqui Foi Russomano Isso aqui Foi Márcio França Isso aqui Foi Joyce Isso aqui Foi Esse priquitinho Aqui foi a tua Isso aqui Foi a tua Arthur Vira aí O que é lá O que o pobre vai falar A gente queria ver ele Mais tempo Para proteger Para dizer Que Eu vou Prometo Eu vou fazer Isso aqui Agora é o seguinte Uma das promessas De campanha dele É essa Acabar com a Com a Crack Ele disse que vai acabar Se não acabar Lásquem 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 Vá lá no Instagram Veja tudo aquilo Que ele está prometendo Se não fizer Lásquem Acabe com ele Tá Simples assim Sou da região De São Mateus Ultimamente A situação Não está fácil Sou pai de doido Quando veio A música triste Eu já sei É o PT Prometente O PT O PT Mais sabe Fazer propaganda Eleitoral Eles pegam A história Pega a história triste E aí De repente Ele vai transformar Essa história triste No salvador É sempre a esperança Lula era a esperança Márcia era a esperança Pô É uma desgraça De sempre Mas a propaganda Política Ele sabe fazer Piano Piano é triste Daqui a pouco Vai chegar o salvador Vocês vão ver São Paulo Tá muito esquecido Antigamente Você não passava Dez minutos Num tom Pra pegar um ônibus Hoje você fica Meia hora Quando você for Pegar o outro É na época da Marta Na época da Marta Era tudo bom Na época da Irundina Era tudo bom Mano Esses caras Gosta de enganar O povo não tem memória De porra nenhuma Não tem memória De nada Você tem que pagar a outra Então hoje Estão bem dizer Jogadas as traças Então a esperança Está paralisada Imagina aqui Aí pegou toda a equipe De áudio De vídeo Com fundão eleitoral Que é dinheiro nosso E vão contar uma história triste Meu irmão Você está afim De contar uma história triste Para nós Ou contar Passa maquiagem Passa você o que lá Coloca drone Coloca câmera aqui Ali e tal Vamos lá Cria música Cria música de tristeza Agora veja Acabou a música de tristeza Vai começar a música Da esperança Então a esperança Está paralisada Eu sei separar O joio Está chegando Está chegando Ele sabe Separar O joio do trigo O trigo Na época do PD Você tinha um vale leite Hoje você não vê Vale leite Tinha o transporte De Criança pode ficar sem leite Hoje você não vê Mas o tempo do PD É a de Não, o tempo do PD Era de Ferente Então meu apoio é Gilmar Tato Eu voto nele Olha ele Olha o que eu faço Quem foi ele que inventou o bilhete único Melhorou a qualidade do transporte público Ele tem Olha lá Aí o cara da campanha é muito sagaz Porque ele sabe que Gilmar Tato Ele tem o mesmo carisma De um tamanduá morto Eu falo assim Rapaz, se você falar muito Vai espantar os votos Então vamos fazer o seguinte Vamos Só criar um marketing em cima de você Mostra você aqui Para o povo Você não fala nada E deixa o povo contar a história triste E dizer que na época era bom O povo nunca viu essa época boa Mas a gente disse que era Pronto Quem fez tem credibilidade para falar Na hora do vamos ver Quem defende você é o PT É o PT Ai, acabou Puta que eu pariu Eita pau Que eu não assisti isso mais nunca na minha vida E é isso, meu amigo Nós vivemos aí nesse mar de hipocrisia Nesse mar de mal Tá acabando, rapaziada E é como É como o Diogo Mainardi falava, né É isso aí, meu amigo Nós vivemos nesse mar de malandragem Cada um atrás da sua vaguinha de prefeito E nós sabemos exatamente O que vai acontecer Nos próximos quatro anos Caraca, rapaziada Que foda, hein, mano Assim, deixa eu dar o like aqui Vocês pediram para eu trazer Eu trouxe Caramba, rapaziada Eu nem lembrava Do Batarazes Meu Deus do céu, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se você chegou até o final E não é inscrito no canal Já se inscreve Dá essa força para a gente E já comenta aqui O próximo react Se você quer ver aqui Tranquilo Forte abraço Valeu e falou